Hoje é um dia muito especial em minha vida. Agradeço a Deus pelo dom que me deu. E com esse dom está podendo ajudar a pessoas que realmente necessitam. Agradeço a cada um de vocês parceiros, amigos, empresários e colaboradores. Por estar nessa campanha ajudando ao lar São Vicente de Paulo. Agradeço a Deus e a todos vocês. De coração, Deus abençoe a todos. Eu só tenho que te agradecer em nome da Diretoria do Barça do Centro de Paulo. Eu quero agradecer a todos. Vocês não imaginam o tanto que isso é importante para a gente. Então vocês estão fazendo trabalho e eu tenho certeza que me engrotece em vocês não só em todos, mas em todos. Porque quem ajuda o povo da vida na vida. E nós da Diretoria do Barça do Centro de Coração. Muito obrigado.